Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano, aqui eu falo sobre jogos. Se você curte esse tipo de conteúdo, basta inscrever-se no canal, beleza? Bom, vamos começar com o jogo de hoje. Já estou com os dois baralhos aqui, né? Baralho e o francês. Tá, galera? Bom, o que acontece, gente? Num vídeo passado, eu fiz uma simulação jogando Mesh Mesh para dois jogadores. No vídeo de hoje, eu farei uma simulação jogando Mesh Mesh para três jogadores. E num vídeo futuro, eu faço para quatro, cinco jogadores. Para quem acompanha meu canal, sabe muito bem que eu faço esse tipo de conteúdo. Se você gosta, seja muito bem-vindo, beleza? Bom, sem enrolação, bora, vamos começar logo com esse jogo, né? Para o vídeo não se prolongar muito, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Para o primeiro jogador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Bom, então nós temos aqui três jogadores, beleza? Vamos lá começar com a nossa simulação. Vamos ver as cartas aqui do primeiro jogador, como vocês podem ver. E aqui ele já tem já uma quadra, né? Aqui, galera, já tem jogo aqui, ó. Ó, ele tem seis, sete, oito, nove. E não, ó, mais do que uma quadra. Dez. Beleza, galera? Bom, então ele já baixou aí do seis ao dez. Já teve um jogo. Ele vai olhar aqui em suas mãos, ó. Ele tem dois, três. Tem dois, quatro. Beleza? Um, nove e um, oito. Bom, por que ele não pode baixar simplesmente o nove e o oito? Porque, no caso, tem que ser uma trinca, né? Tem que ser mais de três cartas, mais de combinação. Aqui, se ele tivesse mais um três, se ele tivesse mais um quatro, poderia jogar. Então, ele passa a ver dele. Termina. Vamos lá. Vamos para o segundo jogador. Vamos ver aqui os jogos que ele tem, né? Bom, eu olhei aqui, já tem uma quadra, né? Já tem uma quadra. Olha aqui, ó. E uma trinca também, olha. Então, ele pode muito bem baixar, ó. Um, dois, três e quatro. Certo? Um, dois, três e quatro. E ainda pode baixar também, galera. Aqui, ó. Seis. Sete. Oito. E nove. Agora, sobraram para ele, né? O quatro, a dama e o valete. Aqui não tem jogo. Se ele tivesse um rei, ele já baixava a trinca e poderia vencer. Ou se aqui tivesse um dois, ia servir como coringa. Sendo assim, ele poderia jogar o valete, a dama e o coringa. Que é o dois que ia valer como o rei. Beleza? Então, ele aqui quase venceu, hein, galera? Esse jogador quase venceu. Vamos lá para o terceiro jogador. Beleza? Vamos ver as cartas aqui que ele tem. Bom, eu já vi que ele tem uma trinca aqui. Certo? Olha, ele pode muito bem baixar. Valete. Dama e rei. Beleza? Se ele tivesse um as, ele poderia baixar também. Então, aqui ele já tem uma trinca. Certo, galera? Bom, vamos ver aqui. Aqui também ele tem mais uma quadra. Ele tem, no caso, o seis, o sete, oito e o nove, galera. Beleza? Bom, agora sobraram o cinco, o nove, o dama e o dois para ele. Bom, o dois, como eu disse para vocês, serve como coringa, né? Então, ele pode muito bem. Ou ele aguarda para a próxima rodada, né? Pode ser útil para essas três cartas. Ou ele já pode jogar aqui com dez. Mas ele vai aguardar. Ele resolve aguardar, beleza? Vamos lá. Volta para esse jogador. Vamos ver aqui se ele tem algum jogo. Olha, galera. Como vocês podem ver, ele é aqui. No caso, não. Ele não tem jogo. Beleza? Bom, como ele não tem jogo, não baixou nenhuma carta, ele vai ter que comprar. Toda vez que não puder baixar, compra. Então, ele compra. Tem um rei. Continua não tendo jogo. Mas aí ele passa a vez, beleza? Vamos lá. Próximo jogador. Ele olha aqui, para ver se tem algum jogo. Não, ele não tem. Então, ele compra, galera. Ó, comprou, tem um dez. Bom, aqui ele já pode, ó. Dez, onze e o doze. Já tem uma trinca aqui. Então, ele já vai baixar essas três cartas na mesa. Ó, pode até botar aqui, ó. Quando tem o nove, dez, onze e doze. Beleza? Já tem aqui uma trinca. Bom, sobrou aqui para ele uma carta, tá? Ainda não é útil. Então, ele aguarda aqui. Pode ser que ele seja o vencedor, né, galera? Vocês só vão saber no decorrer do vídeo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Bom, esse aqui já pode baixar, galera. Baixa o cinco, ó. Aqui no seis. Certo? Cinco, seis, sete, oito, nove. Agora tem o dois. Como eu disse para vocês, pode servir como coringa aqui. Beleza? Ou aqui também. Tanto faz. Aí, ele resolve aguardar. Resolve aguardar, beleza? Então, passa a vez. Vamos lá. Voltou para esse jogador. Ele olha aqui, ó. Ele vê se tem alguma jogada, se tem algum jogo aqui para ele. E não tem. Bom, sendo assim, ele compra. Ó, seis. Bom, continua não tendo, né, galera? Ele tem quatro. Se tivesse o cinco aqui, já poderia baixar uma trinca. Mas não é o caso. Então, ele passa a vez. Bom, esse outro jogador tem um quatro, certo? Bom, aqui ele já vence, galera. Olha aqui, ó. O cinco. E, finalmente, o quatro. Bom, sendo assim, esse jogador vence. Beleza, galera? Bom, gente. Eu espero, então, que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar like, beleza? Porque se inscrever no canal, eu sempre faço esse tipo de conteúdo, beleza? Bom, e aqui o jogo termina. Por que ele venceu? Porque não tem mais cartas em mãos. Ele conseguiu fazer ali o conjunto. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esse é o jogo Mexe e Mexe. O jogo de raciocínio muito divertido. Eu gosto muito desse jogo. E vejo vocês no próximo jogo, beleza, galera? Até lá. Fui que fui.